Muito bem, DoroZFJ falando e hoje vou fazer um pequeno teste aqui de apagar conversas, mas não é um simples teste, pode ver que todas as conversas estão aqui, nos grupos também. Vamos ver se funciona, vamos aqui na configuração, vamos aqui em conversas, histórico de conversas, apagar todas as conversas, vamos ver com esse teste se vai apagar do grupo e do privado, tudo, no caso eu quero apagar tudo, mas tem como você exportar também, você pode exportar aqui, arquivar todas as conversas, mas eu quero limpar, quero apagar uma vez por todas, então vou clicar aqui em apagar todas as conversas e vamos ver o que acontece, o processo está começando, se tudo der certo, eu nunca fiz esse teste a primeira vez, estou fazendo ao vivo junto com vocês, vamos ver o que acontece, se o celular não travar, ele vai apagar tudo, eu quero que ele limpe tudo, grupo, privado, lista de transmissão, tudo, vamos ver o que ele vai fazer, vamos aguardar o processo para o vídeo não ficar muito longo, vou dar um pause aqui, já foi, nem precisou pausar, vamos ver se ele limpou tudo mesmo, vamos ver aqui, vamos entrar aqui, sei lá, em qualquer grupo aqui, limpou tudo, para você que quer dar um basta nos seus grupos, no seu privado, limpou até as conversas, no privado que eu queria limpar os treinos, tudo, tudo limpinho, ao invés de você ter que ficar pagando um por um, está vendo, olha que maravilha, beleza, se você quer a solução para o seu problema, até os status limpou, as chamadas não limpou, mas os status também limpou, pronto, agora liberou muito espaço no seu celular, te vejo no próximo vídeo, obrigado por ter assistido esse vídeo cobaia aí, deixe seu comentário, o que você achou sobre ele, beleza, a gente se vê na próxima, vou deixar mais dois vídeos para você e, sucesso, valeu!